Aêêêê, vai subir ninguém! Não vai subir ninguém!! A missão de hoje é uma simulação da realidade. Aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Os alemães dominaram Paris por quatro anos e as forças francesas começaram essa luta para expulsar os chucrutes dos alemães. Na época, a França recebeu a ajuda dos americanos, especialmente da 4ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos. Nós, do Squad 99, participamos dessa reconstituição. Nós somos do exército americano e nossa principal missão é invadir o hotel e eliminar o general alemão. Mas também temos que completar missões secundárias. Localizar a mala de dinheiro e, assim, comprar as forças francesas. Um aliado nesse combate. A nossa base, a base dos americanos, é a parte A, essa parte azul. É daí que a gente vai sair. Os alemães ocuparam o hotel, essa parte B, a parte amarela. Estão espalhados pelo hotel todo e a gente precisa descobrir onde está o general deles. E a base dos franceses é a parte C, a parte vermelha. Se liga só o que aconteceu nessa missão Invasão de Paris. Pela vida, sobrevivo Se tem pedra no caminho eu retiro Sobreviva, sobrevivo Abusivo, expressivo, educativo Pela vida, sobrevivo Se tem pedra no caminho eu retiro Sobreviva, sobrevivo Abusivo, expressivo, educativo Sempre usando o verbo infinitivo E ativo, incisivo, explosivo Caderno, munição, caneta, o gatilho Dos enfermos curativo, então ouça o que digo Objetivo pra mim sobreviver Dedicado e motivado a vencer Pode crer Não tente me entender, vai se arrepender Sou pobre, louco, difícil de se descrever Muitos guerreiros prosseguem a saca Os fortes sobrevivem, o fraco se abala Entre os melhores conquisto minha vaga Não vou perder uma terra porque perdi a batalha Pela vida, sobrevivo Se tem pedra no caminho eu retiro Sobreviva, sobrevivo Abusivo, expressivo, educativo Pela vida, sobrevivo Se tem pedra no caminho eu retiro Sobreviva, sobrevivo Abusivo, expressivo, educativo Pela vida, sobrevivo Essa é uma boa esse aparelho Vai ter tudo lá se tá acabando Fala lá na parede, fique esperto hein Os janelos Apô limp airports Apô 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 Lelta, por ele Lelta? Foda a janela lá, hein? Foda a janela lá, hein? Foda a janela lá, hein? Foda a janela! Vai, vai, vai! Espera a escuta, escuta! Eu vou voltar lá, eu vou voltar pra levar... Me cobre, me cobre ali que eu vou voltar com a pasta Me cobre que eu vou voltar com a pasta Vai, vai, vai! Aqui embaixo, aqui embaixo Eu venho aqui embaixo, eu venho aqui embaixo, cuidado aqui embaixo Na parte de baixo, eu venho aqui na parte de baixo aqui, ó Eu venho aqui na janela aqui, ó Vamos progredir, galera, vamos progredir, vou tecer Vamos, vamos! Vou rodivar aqui embaixo, aí Vem, galera, vem! Vem com a linha, vem! Eu pedi uma luz pra socorrer, não tem luz Fala aí, escala! Vai, vai, vai! Ocupa a escada, ocupa a escada! Ocupa a escada, passa a escada! Ok, estamos embaixo da marquise No térreo aqui, da LAP Ainda estamos ocupando aqui E aí Boa, boa, boa! Ocupa a esquerda aqui da... Da escada, esquerda da escada Tem dois caras na janela Estou tentando encontrar ela Vem, vem, Marti! Vem, Marti! Vem, Marti! Vem, Marti! Vem, Marti! Corta! Fica aí, fica aí, fica aí! Fica aí, Marti! 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 É que aqui na reta tem também! Número 1, vai no prédio B Ainda na parte de baixo? Estou aqui no final do corredor Vem pra cá! Corredor mais pra esquerda No final do prédio, vem pra cá Olha pra trás Olha pra trás Vem pra cá, tem gente aqui A gente precisa de ajuda aqui Cai! Cá! Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Caramba, avanço, avanço! Vem, morra! Vem, vem, vem! Solta aqui, solta aqui na minha costa, solta nas minhas costas! Solta nas minhas costas aqui! 0-3, tá vindo? Tô vivo, tô vivo! Vambando, vambando! Fim de jogo! Eliminaram o general? Eliminaram o general, o alemão! Aê! Vitória americana, aê galera! Vitória americana! Vitória americana! Vitória! Muito bom, muito bom! Mais um jogo pra gente aí! A galera é reunida! Aê! São dois americanos! Sempre juntos! Toma de chapa! Toma de chapa! Nada de erro! Segura! Tamo chegando, hein! Tamo chegando, hein! É isso aí! Abusivo, expressivo, educativo! Pou! Sobreviva! Sobreviva! Abusivo, expressivo, educativo! Tchau! 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 Tchau!